Olá, boa noite. No último final de semana, Novo Hamburgo foi sede do 34º Congresso Estadual de Jornalismo. O evento foi promovido pelo Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. O Congresso Estadual é preparatório para a edição nacional que acontece em agosto em Porto Alegre. O tema deste ano foi o jornalismo a serviço da sociedade e a defesa da profissão. A gente quer, com isso, colocar em discussão o que é o jornalismo a serviço da sociedade, como ele é feito, de que forma, como ele é trabalhado e se há possibilidade de a gente abrir cada vez mais essa discussão e de se trabalhar cada vez mais o jornalismo propriamente dito a serviço da sociedade. Porque a gente tem muito... a mídia que está posta hoje, ela faz o jornalismo a serviço da sociedade, tem várias discussões que são interessantes que a gente vai levar também para o Congresso Nacional. Isso é, digamos assim, é um aperitivo aqui para os gaúchos tomar como base do que se dá hoje, o que é um jornalismo a serviço da sociedade. Participaram do encontro educadores de comunicação, jornalistas e autoridades políticas. Para este jornalista, mais do que informação, o jornalismo deve ser visto como um serviço à comunidade. O jornalismo a serviço da comunidade é um tema bem adequado, bem atual e acho que é importante que os jornalistas e mesmo estudantes de jornalismo tenham um contato maior com esse tema e consigam desenvolver uma consciência dentro dessa necessidade que o jornalismo tem que prestar um serviço, não só a informação. A exigência de formação superior para exercício da profissão foi um dos temas debatidos. A defesa da profissão, no seguinte sentido, agora no mês do dia 17 de junho, fará um ano da decisão equivocada do STF pela não exigência do diploma de exercício da profissão. O papel do jornalista é fundamental porque ele é não só um técnico, ele é um profissional que tem conhecimentos teóricos, de conteúdo, de base, de estrutura de elaboração do pensamento e que, na verdade, se torna fundamental essa formação para que ele possa contribuir, enfim, para o desenvolvimento da sociedade. Um dos palestrantes foi o jornalista da Rede Globo, Sidney Rezende. Ele falou sobre o papel do repórter e como ele deve fazer para conciliar os meios de comunicação tradicionais com a internet. Eu vou tentar, de alguma forma, ambientar neste universo, mas também, de certa maneira, refletindo sobre o papel do jornalista. Como o repórter, como o redator, o editor, como alguém que trabalha hoje em qualquer mídia vai se inserir daqui para frente. Tem a impressão que o profissional multifunção, aquele que é capaz de redigir para jornal, um texto para revista um pouco mais profundo ou que ele se sinta à vontade em rádio e televisão, ele vai ter que ter uma linguagem nova e diferente e rápido. O Congresso Nacional dos Jornalistas acontece de 18 a 22 de agosto, em Porto Alegre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.